O ensino médio, além de significar o encerramento de um ciclo para os alunos, é também o começo de uma nova fase, para muitos decidirem qual profissão seguir. É nessa hora que as dúvidas surgem, mas a Prefeitura de Araras dá uma ajudinha e realiza a partir de hoje, quarta-feira, dia 13, a segunda edição da FEPRARA, Feira das Profissões de Araras, que vai auxiliar gratuitamente os estudantes de Araras e região com informações, demonstrações e palestras sobre os cursos e o mercado de trabalho. Mais um ano de aprendizado e informação para os nossos alunos. O nosso foco são para os alunos de oitavos e nonos anos e ensino médio, para que aqui eles possam ter informações, que carreira seguir, aqueles que já têm definidas essas carreiras, como eles podem ser inseridos no mercado de trabalho após o término da graduação. Então, aqui, com nossas 23 instituições presentes, eles poderão aproveitar e aprimorar o conhecimento. Quem visitou os estandes aprovou a iniciativa da administração municipal. Eu acho importante para as pessoas poderem conhecer os trabalhos e ter informações para poder saber o que segue, para ter um bom desempenho na vida. Eu acho importante para você saber um pouco sobre as profissões, para você poder saber qual cargo você vai seguir, para ter um interesse. Os visitantes têm acesso aos estandes até sexta-feira, dia 15, em três horários, como explica a secretária. A feira é de hoje, do dia 13 ao dia 15, período da manhã, tarde e noite. O período da manhã, ele vai das 8 às 11 e meia, período da tarde, das 2 às 5 e o período noturno, das 7 às 10. O prefeito em exercício, Carlos Alberto Jacobetti, esteve presente e comentou que o futuro do país está nas mãos dessa garotada. Nós estamos aqui diante do futuro do nosso país, do futuro da nossa cidade. E poder viver esse momento junto com essa garotada é muito gratificante. Poder passar para eles um pouquinho também da história da vida, né? Que cada um deles pode vir a ser o que quiser. Só depende da iniciativa e da vontade de trabalhar.